Nova promessa em ascensão, o N11 tá voando baixo no Arsenal e segue com o tratamento onde ele perde cabelo, mas garante aí uma forma física e evita as lesões futuras. E o primeiro dia da janela está nesse exato momento, será que o Arsenal vai seguir com o N11 ou vai negociá-lo? E o fato é, rapaziada, que se liga, o N11 ficou ainda mais calvo desde o último episódio, o tratamento segue firme e forte e a gente não sabe quando esse tratamento vai terminar e se a gente vai voltar a ter cabelo. E pela situação que ele tá, eu acho que a gente já pode raspar na zero aí, mano, vai ficar melhor a aparência do nosso atacante. Tá lá então, raspamos na zero, ficou, eu acho que ficou melhor, visível, comenta aí o que vocês acharam ou se deixa o cabelo ainda. O fato é que a gente vai ficar 100% careca até esse tratamento terminar. Chuteirinha de hoje, seguimos na Adidas e essa aqui, mano, nem se fala, né? É muito linda. Nossa agenda de hoje tá repleta, esperando quem sabe apareça uma oferta, o Arsenal Renove com a gente. Temos o West Ham na primeira rodada do retorno, depois FA Cup, mata, mata a terceira fase. Temos o Everton, temos o Sheffield United e, cara, temos até o City e o Leeds United. O título é mais do que provável porque estamos a 5 pontos do Liverpool. De 17 a gente arrancou 12 e agora vamos por mais. Salve, salve, rapaziada. Vamos dar sequência então à história do N11. Esse garoto que tá brilhando e brilhando forte e, se Deus quiser, ao fim desse tratamento, a gente não terá mais lesões graves e podemos seguir a nossa carreira rumo ao principal objetivo de todos, que é um dia se tornar o melhor jogador do planeta. Detona aí no like e se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e comente aí. É cabeça de cotonete ou é outro apelido que você vai dar pro N11? O N11 já vem arrancando, na verdade não é cabeça de cotonete, né? É cabeça de rexona, de desodorante rolou. N11 na passagem, vamos lá, meu garoto, capricha nessa. Cruzamento ali no esquema. Tira a zaga, tem mais bola. E eu tô zoando o N11, eu também tô ficando calvo, véi. A gente vai ter que dar uma solução tanto pra mim quanto pro nosso artilheiro. E ele já pede, já domina essa, limpou, vem batida. Fraquinha pro Arreola. Aí tem bola, hein, vem no capricho. N11 desmarcando, o tapa é bom. Vai, Gabriel, fez a passagem, N11 pede. Isso, cabadinha maneira, a gente vai pedir a número 11 e vamos ver se a gente consegue. Vai ter mais jogada. Aí vamos lá, N11. Tá pedindo essa, tá esperando. E vem, chegou, não chegou. Vai correr lá com o goleiro. N11, segurou essa, soltou a bola ali na boa. Vamos acompanhar a jogada, pode mandar. Não mandaram, cruzaram. E foi bem demais esse cruzamento, mas o Oldegarde perdeu. Outra bola lançada, N11 ganhou de dois, ficou na frente. Balança, rede. Gol do Arsenal. É de N11. O artileraço da canhotinha afiada. Ganhou na força física, na velocidade. Deixou dois do West Ham pra trás. E soltou a bomba. Não deu pro Arreola. Segundo tempo tá em andamento aqui. O N11 segurou, deu o tapa na frente. Vai pintar o gol. Que defesa. Chegou protegendo. Toque de bola é bom, hein. N11 perde. Ih, caraca. Deu o domínio errado pra eles. A gente recupera. Vamos de tabelinha. Pediu na frente, na cara do Arreola. Arreola está em andamento aqui. É de todo o Arsenal naquela dancinha. E o cara tal não tá no estilo, mano. N11. 2x02 dele. Será que hoje sai o primeiro hat-trick com a camisa dos Gunners? Ele domina, moleque. Hum, limpou bonito. Segue o lance e deu falta ao juiz. Dá vantagem, cara. Limpada sensacional. Aí tem jogada. N11. Olha aí. Olha o hat-trick pintando. Capricha nessa. Explode no zagueirão. Até era cobrado. Gabriel Martinelli. N11. Vem. Chumbo grosso. Limpou. Caiu. É pênalti. Ele deu falta. Foi fora da área. Eu jurava que não. Mas segue o lance. Vamos lá. Tenta a força ali. Zagueirão do West Ham bate pra lateral. Olha o lateral já é cobrado pro N11. Não tem impedimento. Tu tá ligado, né? Então vem. Então vem, meu zagueiro. Vai. Tomou. Passou. É pênalti. Penalidade máxima pro Arsenal. No último episódio foram dois fora. Dois que o juiz não tinha dado, né? Seriam quatro pênaltis claríssimos. Agora ele já sofre o primeiro. Chamando pra dançar. Não tem outra, velho. Olha só. O cara largou a bola e atacou o N11. Só que a gente tem tanto azar que eles não deixam a gente bater o pênalti. Vai Odegaard. Bateu. Rede. 3x0 pros Gunners. A gente vai atropelando o West Ham. E tem mais uma bola chapada ali pro N11. Vai ter mais uma chama pra dançar. Tentamos. Aí ele nem deixou, cara. N11 tá apanhando feito doido. Mas a gente segue firme e forte. Esse tratamento tá sensacional pra carreira dele. Vem bola no alto. Zagueiro tira. E a sobra, hein? N11 caído já se levanta. Aí o Martinelli. Ah, não. Não toca. Tô na banheira. Protege Odegaard. Trabalhou mais atrás no Smith. Tem passagem ali. Tem nós. Vamos de 1, 2. Corre. Pede. Na área. Vai, vai. Subiu. Passou um 3 da careca do N11. Quem sabe mais um tá acabando o jogo. Limpou a jogada. Tabelou. N11 devolve. Corremos pra área. Tá no esquema. Manda. Protege N11. Vai garoto. Limpou. Bateu em cima. Volta mais uma pros Gunners. Tem tapa ali. Jogada flui. N11 passou. Toca. Na boa. Corre. Tá dentro da área o moleque. Já saiu. Tenta a velocidade. Marcação tá ali. Ele limpa de novo. Capricha nessa rede. Gol. Gol. Arsenal. O primeiro hat-trick. A gente nunca esquece. Cabeça de Rolon. De desbordamente Rolon. Ele tá imperdoável. O novo Zinedine Zidane. Ou quem sabe Arjen e Robin pra fazer essa jogada aí. E acabou, né mano. Massacre. Ele já pega a bola. Vai levar pra casa. Última vez que a gente usa 99. Quem sabe, né cara. A próxima vai ser a número 11. Depois desse show, eu acho que a diretoria não vai recusar de novo. E N11 ficou de fora da FA Cup. Descansando. A gente bate o Brentford por 1x0. Estamos na próxima fase. Agora pra enfrentar. Vamos ver na tabela o time do Brentford. A gente tirou. E vamos pegar o Liverpool nas quartas de final. E na Premier League com o hat-trick. Ele assume a artilharia agora com 14 gols. Bora então encarar o time do Everton. E seguir a nossa sequência de invencibilidade na Premier League. Depois vamos contar quantos jogos. Mas o time não perde há um bom tempo. E a número 11 ainda não foi dada. Mas a gente segue esperando ela. N11 no domínio dentro da área. Vem pro fight. Limpou bonito. Cortou pra bater no ângulo. Dominou, hein. Nossa. Qualidade pra esse domínio. Já limpou o primeiro agredido. Cotovelada na cara do N11. Cartão amarelo ali pro jogador do Everton. Vamos ver o lance. Se realmente foi. Ou foi malandrado. Nossa. Um soco, velho. Um soco na cara do N11. Bizarro isso. Vamos pra cobrança, hein. Cartão amarelo pra ele. Não foi barato. Poderia ser um vermelho. Opa. Sobra do Arsenal. Não, Odegaard. Tentou o N11. Pediu. Já limpou. Já tentou achar espaço. Ficou marcado. Vamos pra encarar. Vai na boa. Olha pra área. Caprichou no cruzamento. Ele perdeu. Inacreditável. É uma falta da qualidade, hein. Pra bater pro gol tocar. N11 pediu. Ele manda. Ele guarda. Odegaard. 1x0. Os Gunners saem na frente. Falta pra gente. N11 já sofre mais uma falta. Bate rápido. Aí o Martinelli já tocou. Bola na ponta. N11 invadiu a área. Pediu. Hum. Não chegou. Volta com a gente ainda. Odegaard. Mais uma. Vai. Cava por cima. Não. O N11 tava na banheira também. Opa. Outra sobra. O Arsenal tá dominando as ações. N11 pediu essa. Achou espaço. Soltou. A bola. Golação. Gol. Do Arsenal. É de N11. Uma metralhada de fora da área. Uma tijolada. Uma pedrada. Um bambu. Pega onde, goleiro? E o Everton chegou aí pra fazer 2x1 no placar. Mas se liga. O Camisa 9 bateu por baixo demais a bola. Já vem bola cruzada. Não chega pra ninguém. A sobra é nossa ainda. N11 pediu essa. Já fez o giro levantando. Ah, mano. Perdemos o domínio da bola. E vai acabar aí 2x0. Grande vitória no Emirates Stadium. 2x0 pros Gunners. Nesse exato momento a gente consegue ficar 3 pontos do Liverpool. Eles empataram o jogo deles. E a gente passou o Aston Villa no saldo de gols. Tá muito embolado. Olha só, véi. Onde tá o Manchester United? Brigando contra o rebaixamento. Nesse momento é o décimo quinto. E vou te mentir não, hein. Tem uma oferta pro N11. Qual será essa oferta? Mano, eu não vou enrolar vocês não. A gente vai ver agora. É o Xavi. O Xavi Hernandes do Barcelona. Ídolo como jogador e agora treinador. Tá metendo o louco. 20 milhões por ano pro N11 assinar um contrato até 2027. Ou seja, até depois da Copa do Mundo. Da próxima que vai começar daqui a alguns anos. A gente tá em 2025. Se o Fild United é o adversário da vez. A gente vai rumo a mais uma vitória. O Arsenal já vem e olha que maneiro, hein. O N11 tá com a número 11. Finalmente eles cederam. Depois da gente fazer uma grande início de temporada. Machucamos e depois resolvemos a jogar de verdade. Tem falta nele. Bateram rápido. A gente já experimenta. Bola no Smith. Volta mais atrás. O N11 pede. Smith passou. Uh, passera pra ele. Vamos tentar, time. Aí os Gunners. O N11 desloca. Pede em profundidade. Vai, vai. Só domina e vem. Ui, girou. Olha aí, mano. O zagueiro é bom. O zagueiro é bom. Mais uma chegada. Aí passou o tapa. Caiu na área. Eu toquei pro Martinelli. Seguiu o lance. Mais um pênalti. Cara, ele não deu nem no N11. Nem no Gabriel. O time vem correndo. N11 acompanha aí o Pepe. Pediu. Bola pra ele. Soltou uma bomba. Mas sem direção. Tem espaço demais nessa defesa do Sheffield. Bola cruzada. N11 subiu sozinho. Pra mais um milagre do goleirão. Eu não sei se vocês perceberam, cara. Mas desde o início da calvície do N11, ele ficou muito bom nas cabeçadas. E tem mais uma chegando dessa vez pro Camisa 2. Tem bola na rede. Tem gol do Arsenal. É dele. Colibali. O time tenta a velocidade ali. N11 acompanhando. Pediu em profundidade. Chegou. Cruzou pro meio. Não tinha ninguém. Outra bola. Pode lançar. Tentaram, né? Volta de novo. N11. Já viu sozinho na beirada. É bola. Vem o Pepe. Cruzamento. Martinelli quase escora. Aí tem o Sheffield United tentando na batida. Milagre do Hans Daly. E a bola aí na cobrança de escanteio. Sobrou pra gente o N11. Ligou mal pro Martinelli. Não. Deu bom, hein? Martinelli ficou com ela. Teve lateral. Vamos lá. Manda forte, Martinelli. Bola na frente pro N11. Matou na caixa. Já tirando. Vem, meu camisa 6. Vem tomar o seu driblinho de hoje. Capricha essa N11. É no mano a mano. Marcação tá ali. A canetinha já era no esquema. Falta nele já cobrada. Ah, cara. Era pra devolver. Gabriel Martinelli. Aí busca N11. Toca de primeira. Smith. N11 de novo. Calcanhazinho pro Martinelli. Agora sim, Martinelli. N11. Milagre. Sensacional esse goleiro. N11 sofre mais uma falta ali. Protegendo essa bola. E a gente pode ter o último lance da partida. Vamos pedir então, Andegarde. Manda na boa. N11 toca de primeira passagem. Hum, tabelinha marota. Capricha na bomba. Guarda, garoto. Do do Arsenal. É do N11. E o cara ali passou a mão na nossa careca, mano. Camisa 28. Deu uma alisada nela. 2x0. Ele tá demais, cara. Ele tá demais com esse novo treinamento. E os medicamentos pra recuperar e evitar as próximas lesões gravíssimas. Alguma hora vai surgir, né, cara? Mas o quanto a gente puder evitar, vai ser bom demais pra carreira desse cara aí. O Liverpool empatou com o Chelsea. O Chelsea era jogo diretaço ali. A gente assume a vice-liderança e ficamos a um ponto dos Reds, cara. A um ponto do Liverpool. Caramba, velho. Esse campeonato promete uma arrancada histórica. E, cara, a última vez que a gente perdeu foi contra o RB Leipzig em novembro de 2024. Depois disso, uma sequência, ó. O N11 não tava jogando essa partida. Ele voltou contra o Tottenham. Aí a gente venceu inacreditáveis 12 jogos seguidos até agora. E pode virar 13 contra o City. Bora que bora então, manos. Bola rolando contra o City. Tudo ou nada. Uma vitória nos garante, talvez, a liderança finalmente na Premier League. Aí o City no ataque, o Jack Grealish toca com o De Bruyne. Apareceu o Cucurella, tá de olho nessa. Ele vai dar pênalti, hein? Ele vai dar pênalti ou falta? Nossa, reclamações do nosso capitão. Cartão amarelo pro camisa 10. E, cara, ele já tem, hein? Ele já tem amarelo? Mano, não. Não, é o segundo jogador com amarelo. Mas a gente já tem dois pendurados. E, graças a Deus, não foi pênalti. É uma falta perigosa ali. Kevin De Bruyne bateu pra área. Foi atestada no ângulo. Quase, quase. Olha onde ela passou, irmão. Bola no N. N11. Girou, tocou na correria. A gente vai, vai ficar sozinho com o goleiro. Capricha N11. Mais um de cavadinha. Ah, mano do céu. Esse cara foi muito bom. Normalmente o goleiro sai no abafo e toma por cima. Ele esperou. E a gente perdeu uma chance de ouro. Segundo tempo, hein? Bora que bora. Encosta aqui pra uma tabela. Vai. Passou. Chegou. N11. Tem dois. Tem dois. Ele olha. Cruza abaixo no pé do Smith. Demorou finalizar. Ainda com os Gunners. N11. Vai. Girou. Que isso? Que isso? Olha o golaço. Goleirão. Carlos Miguel. Tem bola curta aí no escanteio. O Degarde. Olhou o N11. Caraca, mano. Por que a gente saiu da bola? Eu tô apertando pra finalizar. Tem bola. Só manda. Só vai. Só dispara. Recebe. É agora ou nunca. Vem pro fight. Segura. Limpa. Falta nele. Mais uma. Mais uma, né, mano? Só pra computar aí. Cartãozinho amarelo pro camisa 14. Vem quente não, Playboy. Vem quente que leva. E essa pode ser na moral, hein? Vamos escapar do Laporte que é o cara amarelado ali. Vem bola no N11. Ele consegue. Cabeça de Rexona. Tentou ali, mas não deu. E a jogada aí do City. Veio de tabelinha. Kevin De Bruyne limpou. Mandou de longe. Eles têm escanteio. E depois do escanteio, essa falta aí, cara. João Cancelo sofreu. Na verdade, parecia que era o nosso jogador. Juiz deu. Kevin De Bruyne explode na barreira. Vamos que ainda tem jogo. N11 perde. Vai, moleque. É pra correr. É pra correr. Cara, eu tô apertando o quadrado de X. Rubem Dias. Vai. Vai. Boa. Obrigado, Rubem Dias. Obrigadaço. Vem marcação. Já limpou. Cortou bonito. Vai N11. A bomba pra fora. Eu não acredito. Eu não acredito. A gente foi deslocado ali no tranco. E perdemos o equilíbrio pra finalizar. Não tinha ninguém passando, cara. Ah, tinha passando, véi. É que a câmera não mostrou. A gente tinha opção pra dar o passe. E acabou 0x0 a nossa série de 12 vitórias seguidas. É encerrada agora num jogo dificílimo. E a gente teve uma chance de ouro no primeiro tempo. E uma outra no segundo. Goleirão do City foi eleito o craque do jogo com nota 7. E esse empate, ó. O Liverpool venceu o Bordemount. E eles abrem uma certa vantagem. A gente volta a ser terceiro. E ficamos a 3 do Liverpool. O City estaciona aí na quinta posição. Próximo episódio, irmão. A gente vai ter que decidir. Barcelona ou Arsenal? Vai ser o último dia da janela após esse jogo aqui, ó. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.